E aí, pessoal, tudo bem? Tudo arriba? Hoje nós vamos falar sobre um novo tema, reported speech, discurso indireto, ok? So, I'm Daniela Sanches, this is a new class, e essa é mais uma nova aula. Se você gostou, dá um like lá no nosso canal, e se inscreve também, hein? Vamos iniciar aqui. So, reported speech is when we tell someone what another person said. Então, o discurso indireto, ou também, vamos falar, o pé da letra, reportado, é quando nós contamos para alguém o que uma outra pessoa disse. Então, eu costumo sempre brincar e dizer o seguinte, é o tempo da fofoca. Dependendo de como você conta o que alguém lhe contou, acaba virando uma fofoca. Então, nós temos que tomar bastante cuidado aí, quando alguém nos conta algo para não virar uma fofoca, e ser somente aí a transmissão de uma informação, não de fofoca, né? Let's see some examples. E aí Tchau, tchau 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 Aqui a gente tem mais exemplos Então, olha lá Tinha um homem tomando café E esse homem disse I don't like coffee I don't like coffee Então, aqui eu percebo que Ele, em primeira pessoa Eu, está falando lá Eu não gosto de café Então, tem as aspas Fortalecendo esse discurso em primeira pessoa Aí, esse homem viu ele falar isso E contou para o outro That man said that he didn't like coffee Aquele homem disse que ele não gostava de café Ah, professora Aí vem a pergunta, né? Por que ele falou que não goste E você falou que ele não gostava? Vamos lá A regrinha para o reported speech É muito simples Volta-se um tempo verbal Marca aí no seu caderno Na sua folha de apontamentos Você volta um tempo verbal Então, se eu estava no presente Quem é anterior a esse presente A esse don't like? O simple past O didn't like Tá? Então, eu volto um tempo Percebe também Outras modificações Que ocorreram do discurso direto Para o indireto No indireto A gente sempre vai falar Que fulano disse Fulano contou Então, a gente acaba usando O nome da pessoa aqui E aí, você tem a alteração do pronome De ai Ficou ri Porque eu estou contando O que ele falou Não o que eu falei O que ele falou E do tempo verbal Se é presente Volta um tempo Vai para o passado Então, aí vou ter que acionar Os tempos verbais Então, eu tive a alteração do quê? De pronome De tempo verbal E as aspas Deixam de existir Porque elas só são utilizadas Quando eu tenho o discurso Na íntegra Copiando exatamente A fala da pessoa Eu utilizo as aspas Quando não Quando for um discurso Reportado Contado Eu vou estar Eliminando as aspas Porque já não é mais ela Que está ali falando Ok? Next example So, we have a group Of friends here A gente tem um grupo De amigos aqui She said Ela disse Bob promised That He would create New jobs Can you believe it? Então, ela está contando Para o amigo aqui Ele está até imaginando A situação Que o Bob Prometeu Que criaria Novos empregos Então, no momento Que ela está contando Ele está imaginando Aqui o discurso Direto O Bob Lá no palanque Falando I'll create New jobs Eu criarei Novos empregos E aqui Ela contando Para ele Porque ela presenciou Ele imaginou Mas ela contando Para ele Então, ela passou Para o discurso Indireto Então, o Bob Prometeu Que Perceba que mudou Meu verbinho De base Aqui Então, eu posso Ter vários verbos O Bob perguntou O Bob exclamou O Bob disse O Bob solicitou O Bob contou Vai depender Galera Da situação Do contexto Então, esse verbinho Nessa frasezinha De base Aqui Que a gente vai ter A pessoa disse A pessoa contou A pessoa prometeu Eu chamo de frase de base Tá? Vai depender Do contexto Então, ele altera De acordo com o contexto Os mais utilizados Nós vamos ver Adiante Que é o said E o told Porém, pode ser qualquer um Dependendo do contexto Tá? Então, a frase de base Tá aqui Aí, eu venho Fazer aqui A transferência Dessa frase Do discurso Direto Para o indireto Então, eu criarei Novos empregos Quem criará? Ele E o Bob Então, he De I Ficou he Will create Tá no futuro Volta um tempo verbal Lembra que eu falei Para vocês Qual é a regra Voltar um tempo verbal Então, se eu tô no futuro Eu venho para o futuro Do pretérito Se era will create Fica would create He would create new jobs Que ele criaria Novos empregos E aqui, né? Ela inseriu O pensamento dela, né? Can you believe that? Dá para você acreditar? Por isso que eu falo Você tá reportando Mas dependendo também Do que você acrescentar Aí Pode até virar uma fofoca, né? Pode Não significa que vai virar Não entenda assim, ok? Eu falei dela lá no início da aula Eu costumo brincar Mas não significa que, ok? Então, olha lá Eu tive a alteração novamente aí Do pronome e do verbo, certo? Diferença aqui Os verbos mais utilizados Que eu acabei de comentar com vocês, né? Reporting verbs Os verbos de discurso indireto Que vai ser o say versus tell O say que significa dizer E o tell que significa contar Então, vamos falar um pouquinho do tell Tell The past form told Então, contar Contou Quando utilizar, galera? If we mention who you're talking to Se nós mencionarmos com quem estamos falando So, let's see He told me it was a good car Ele contou pra quem, galera? Vou mencionar Pra mim Que era um bom carro Então, daí no verbinho de base aqui Na hora que eu passei Pro discurso indireto Eu utilizei o verbo told Tudo bem? Say The past form of say Sad Não é sede, hein? Nem saíde Por favor Sad Lembra do triste If we don't mention who you're talking to Se nós não mencionamos com quem nós estamos falando Simplesmente vamos utilizar, então, o verbo said So, he said it was a good car Ele disse que era um bom carro Percebe aqui, ó Que eu não tenho mais, né A pessoa A quem Com quem ele fala Então, o verbo de base ficou Sad Beleza? So, what is important here? O que é importante aqui, ó No direct speech We must repeat exactly what the person said No discurso direto Nós devemos repetir exatamente o que a pessoa disse E outra coisa, ó It's necessary to use the quotations Então, é necessário utilizar as aspas Porque eu estou copiando, né Na íntegra Exatamente o que a pessoa disse No indirect speech Ou também muito conhecido como reported speech, né Vai ter algumas alterações Vamos lá, ó The message is the same But with the narrator's words A mensagem é a mesma Porém, com as palavras de quem? Do narrador De quem conta There is a verbal change Que é uma importante mudança, né A mudança de tempo verbal Volto a repetir Qual é a regra? Volta-se um tempo, galera Tá? Presente vai para passado Futuro vai para futuro do pretérito E por aí vai A gente vai ver a tabelinha daqui a pouquinho And the last one It's not necessary to use the quotations Não é mais necessário a utilização das aspas Ok? Então, essas são as principais mudanças Que ocorrem do discurso direto Para o discurso indireto So, changes in reported speech Então, mudanças aí no discurso indireto Present Simple present Or present simple Se eu estou no presente, ó Eat or eats Vai para o simple past Ate Se eu estou no present continuous Is or are eating Vai para o past continuous Was or were eating Lembra que aqui só muda, né O to bezão Se o to be está no presente To be vai para o passado Muito fácil esse tempo O present perfect Vai jogar o verbo para o past perfect Então, have or has eaten Had eaten Aqui só muda o nosso verbinho auxiliar De have or has fica had De simple past Ou past simple Que era ate Quem é um passado mais velho Que o passado simples? O passado perfeito Past perfect Então, had eaten Comeu Tinha comido Ok? Um passado mais velho Que o passado contínuo Past continuous Was or were eating Past perfect continuous Had been eating Tinha estado comendo Estava comendo Tinha estado comendo Ok? O future Que é o will A gente vai trocar ele pelo future O pretérito Futuro do pretérito Que é o conditional Would Would eat Então, comerá Comeria Next Future perfect Will have eaten Então, aqui Terá comido Vai para o condicional perfeito Aqui é muito fácil, né galera? Lembra que o passado de will É would Então, você só vai trocar o primeiro verbo auxiliar aqui Will Would Então, would have eaten Conditional perfect Terei comido Teria comido O imperative Que a gente vai estudar a parte Que é um caso, né? Tanto o modo imperativo Quanto perguntas Nós vamos ter aulas separadas Para isso Ok? Então, eat Coma Vai ficar To eat Para comer Don't eat É um imperativo negativo Not to eat Não coma Para não comer Can Passado do can, né? Could Lembra dos modais? Se não lembra Vai lá no nosso canal Tem aulas Só sobre modal verbs Can, could May, might Tudo separadinho Bonitinho para vocês Então, can, could Então, pode comer Consegue comer Podia Conseguia comer May, might Possível comer Indicação de possibilidade Podia comer Might eat Must eat Perdão Deve comer Had to eat Tinha que comer Ok? Outras mudanças Que vão ocorrer Além dos tempos verbais São as mudanças Adverbiais Dos advérbios Então, vamos lá Se no discurso indireto Eu tiver Here Aqui Vai ficar lá There Então, você troca A palavrinha Here Por there Se for these Fica that Se for these Fica those Então, por exemplo Assim, ó Aquela mulher é linda Daniela Vamos pôr Daniel, né? Daniel said Oh, this is a beautiful woman Essa é uma linda mulher Daniel said That There is a beautiful That was a beautiful woman Que aquela era Uma linda mulher Então, de this Fica that Ok? Now Fica then Então, agora Vai ficar depois Aí, né? Logo Ago Atrás Vai trocar por before Que é antes Aqui, vocês vão perceber Que são similares Yesterday Ontem The day before O dia anterior Or you can say The previous day Last week Semana passada The week before A semana anterior Or the previous week Next month The following month Então, o mês que vem O mês seguinte Tomorrow Amanhã The day after Um dia depois, né? Today That day Então, hoje Naquele dia Tonight That night Então, hoje É noite Naquela noite Ai, professor Eu tenho que memorizar Essa tabela A tabela De tempos verbais A tabela De tempos verbais Galera, você não tem Que memorizar Se você já Dominar os tempos Verbais no inglês Tá? Você só vai lembrar Que você volta Um tempo Agora Essa tabelinha Aqui Você vai memorizar Através da realização De exercícios Tá? Se a gente não treina Não aprende Certo? Então, a minha dica Fica aí Procure sites Pegue seu livro De inglês E tente fazer Os exercícios Quanto mais você fizer Mais você vai Internalizar Internalizar Esse conhecimento E aí vai ficar Bem fácil Bem fácil Pra vocês Tá ok? That's it! Ok? É isso Então, na aula de hoje Nós vimos aí Como passar do discurso Direto Pro discurso indireto Mas lembrem-se Que a nossa aula Ainda não terminou Vai ter mais duas aulas Contemplando Este assunto De discurso Indireto Ok? Se você gostou Dá um like No nosso canal E se você ainda Não se inscreveu Se inscreve lá Ok? Bye bye See you!